Hoje no Minecraft eu vou tentar sobreviver em apenas um bloco com um novo monstro Babashim Socorro Ai não, não vai me falar que eu tô em apenas um bloquinho Ai cara, sério, eu não aguento mais isso e eu tô sozinho Ai, não é possível, não é possível Tá, enfim, vamos lá Pedro, a gente tem que começar isso aqui Ai, deixa eu ver, deixa eu ver Ai, o bloco foi embora Ai, droga Tá, ai, não Voltei, boa, tá certo Aqui, e pega o bloco O bloco foi lá e pra baixo Tá, vai Pedro, ai, pega Peguei, peguei, beleza Aqui, agora deixa eu pegar isso daqui Por que eu tô aqui sozinho? O que aconteceu? Eu não fiz nada de errado Ai, a vida tá me cobrando Eu não sei o porquê disso Pega aqui, madeira, boa, peguei madeira Isso, isso é muito bom, porque se a gente pegar madeira mais de novo Eu posso fazer slab e assim Posso multiplicar os meus blocos Ah, meu porquinho, oi porquinho Desculpa o porquinho, mas eu tenho que quebrar mais bloco, foi mal Ah, aqui, beleza, boa A gente evoluiu bastante E coloca mais um bloquinho aqui, boa Tá, agora vamos continuar pegando madeira aqui E crescer isso aqui pra eu tentar sair daqui o mais rápido possível Porque não tem nenhuma saída pra lugar nenhum É, realmente não tem nenhuma saída Eu não vejo nenhum portal ou ilha ou qualquer coisa aqui em volta Ai, tá bom Ah, quem é você? Oi, eu me chamo... Cheap? Cheap? Eu acho que é esse que é meu nome É, você tá do lado de uma ovelha E você é igual uma ovelha Exatamente Ai, meu Deus Tá, peraí Mas você tá parecendo um Smiley Critters Exatamente Esse é o Smiley Critters Ai, droga Esse aqui é o Smiley Critters do capítulo 4 da Pop Playtime É... Tá... Por que você... Por que você fez... Ah, tá... Mas o que a gente tá fazendo aqui? Você vai me atacar? Eu sou um boneco descartado Descartado? Sim Ah, mas por que descartado? Eu também não sei Só que agora eu tô aqui Eu não sei o que fazer Ai, droga E quem é você? Ah, meu nome é Pedro Eu vim parar aqui também do nada E eu não sei como sair daqui Eu posso te ajudar? Ah, pode Tá bom Ah, tá, tudo bem É só quebrar esses blocos aqui Que eu vou tentar evoluir o mais rápido possível Ó, pelo que eu tô vendo Não tem nada aqui pra gente sair Então provavelmente a gente vai ter que evoluir O máximo de bloco possível Pra gente tentar sair aqui o mais rápido possível, beleza? Eu vou te ajudar até ficar grandão esse lugar Ah, ok Boa, boa, boa Isso é muito bom Isso é muito bom mesmo Aqui, beleza Boa, conseguiu pegar bastante bloco? Pronto, a gente tá colocando aqui Tá, Chip Você sabe como você veio pra cá? Oi Eu não sei Eu tava lá embaixo E tem nada que aparecer aqui Ai, tem... Ai, depois o elevador É onde que ficam todos os brinquedos rejeitados Ah, entendi Não, relaxe Peguei comigo Você vai estar tranquilo E a gente vai tentar sair junto, beleza? Tá bom Ai, eu vou tentar te ajudar Ah, ele parece ser de boa por enquanto Então tá tranquilo O que que foi? Nada Ah, ok Tá, aqui, beleza E coloca um... E como você veio parar aqui? Ah, eu não sei Eu parei aqui do nada Eu tava na minha casa do nada Eu apareci aqui Sério? É, eu não sei porquê Algo estranho aconteceu Mas... Pelo menos eu não tô sozinha mais Não, aqui tá bem grande agora É, agora tá bem grande Pelo menos eu não tô mais sozinha Isso é muito bom Aqui Aqui, beleza Tá, o problema é que tá escurecendo E eu não gosto muito da noite, né? É muito esquisito Fica muito escuro A noite é legal Por que que a noite é legal? Dá pra dormir É verdade, né? Você tem um bom ponto Dá pra dormir Você pode rolar muitas bagunças Que bagunça Ah, entendi, entendi Então tá Vamos tentar pular aqui juntos E a gente juntos Poderemos É... Unir forças, entendeu? E... E crescer o mais rápido possível Pra gente poder sair aqui O mais rápido, beleza? Que coisa... Ai, credo Eu... O quê? Eu vi... Nada, eu achei que tinha ouvido alguma coisa Que coisa esquisita Tá, aqui, beleza Boa Aí eu jurava que eu vi alguma coisa Aquilo ali o quê? Uou Ali Pera Aquilo é um portal Chip, aquilo é um portal Eu acho que aquele portal A gente vai ser... Chip É... Tem alguma coisa estranha, Chip Com você? Não Eu acho Eu acho Será que ele ligou o Ketnab Aqueles outros monstros Você é do bem, né, Chip? Quê? Talvez Eu seja Como assim, Chip? O que aconteceu com você? O que que houve? Fome? Não, Chip! Ai Chip, Chip, calma Calma, calma Você tem que parar com isso A gente tem que se unir Pra gente sair daqui Ali é o portal Eu quero ir embora Daqui Eu também quero ir embora A gente tem que se unir Aí você vai embora Você me prendeu Eu não prendei Eu não prendei Prendeu Não prendi, eu juro Ai, Chip Ai Chip, por favor Por favor Leve embora Daqui Agora A gente vai Sim, eu vou levar A gente vai Ó, aquilo ali Tá até parecendo A fábrica Não parece? Sim Eu quero voltar E devorar Os brinquedos Jogados fora Não, tá bom Tá bom Tá bom A gente vai E vamos lá Ai, caraca Eu sabia que ia dar ruim Os brinquedos Descartável Relaxa Eu quero acabar com ele Tá, eu vou só pegar Aquele bloquinho A gente vai chegar ali E vai ligar Aquele portal E vai embora Beleza? Beleza Ai, droga Ai, droga Tomara que eu sobreviva Até lá Esse bicho ficou gigante Ai, aqui Aqui, ó Fiz mais leve Ah, tá bom Não vou reclamar mais não Tô tranquilo Pelo menos não tá tão longe Ai, ai Ai, tá bom Calma Ai, meu Deus Relaxa, relaxa Tô indo, tô indo Ai, esse portal apareceu do nada Foi alguém que tá Alguém que tá querendo tramar alguma coisa Ai, bom Consegui Beleza É, tô vendo Não Você vai parar ou não? Ai, querido Você vai parar ou não? Não parei Para de me empurrar Parei Aqui 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 Beleza Aqui 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 Bom, deu certinho E como que liga isso aqui agora? Quer dizer que você não sabe ligar Eu não sei ligar, ué Eu fiquei parecido igual a você Sério? É, talvez Talvez a gente tem que evoluir o bloco lá Que a gente tá Para poder evoluir Então Eu vou te devorar Não! A gente pode conseguir porro, carne O seu tempo acabou Por favor, Chip Para com isso Ai, querido Ai, voltou ao normal, Chip Você tem que voltar ao normal A gente tem que ser amigos Ó, se você ficar sem Ó, se você ficar sem mim Você não vai ter ninguém Para poder trabalhar com você Você vai ter que ficar aqui sozinho Eu devoro você Parte por parte Não, não Mas você vai ficar aqui sozinho Você não vai morrer Ai, você vai ficar aqui sozinho Vai ficar aqui sozinho Não vai trabalhar, não? Por enquanto Eu vou deixar você vivo Tá bom Aí vai achar Ligar o portal E aí você pode devorar Quem você quiser, ok? Então vai logo Tá bom Vou quebrar aqui Vou quebrar aqui os blocos É porque talvez A gente precise também Daquilo ali, ó Ali, ó Ai, descartei ele Descartei ele Boa, 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 boa Tá, eu acho que ele não vai voltar Ai, ele não voltou Ai, isso é muito bom Tá, pelo menos eu consegui me levar dele Agora eu tenho quebrar vários blocos Ai, ovelha Eu não gosto de ovelha Ai, ovelha me dá uma lembrança muito ruim Tá, enfim Eu preciso quebrar vários blocos aqui Para poder ligar esse portal E ir embora o mais rápido possível Antes que aquele bicho volte Querendo Me descartar Não Eu tava Eu que tinha uma mosca Nas suas costas Você Quer Me descartar Não, nunca Nunca, Chip Que nem aquele ser humano Que me descartou Não, Chip Eu nunca faria isso com você É melhor você arranjar O jeito De correr Ai, não Não tem como correr aqui Agora Ai, boa Consegui Ai, consegui Ah, a menina não vai conseguir me pegar aqui Ai, meu Deus Ai, credo Ai, credo Ai, credo Ai, credo Ai, credo Eu não quero brincar, não Ai, droga Ai, droga Ai, droga Ai, droga Ai Eu nem quebrei o que você está Para, Chip Para A gente tem que pegar o botão junto Então Dá ou me descarta Tá bom Ai, esse cara ficou chato Volta pra cá Por que você não volta Da só a forma que você estava antes Galera Galera Bem mais legal Ai, droga Que chatice Que chatice Tá bom Vou continuar quebrando os blocos aqui Vou continuar E vou tentar evoluir Sim Aí uma hora ou outra Você está de novo Bem aqui Tá bom Ai, cara Vai Tá bom, Chip Calma Ai Eu nem sei se o nome desse cara É Chip ainda A gente sabe pouca informação desse bicho Talvez ele esteja errado Dessa forma também esteja bugada A gente nem sabe Ok Ai, credo Ai, credo Será que ele não volta mesmo? Ou é igual que a T-Nap Será que ele ficou tomando mesmo? Ai, credo Ele está me olhando Ai, Chip Você vai ficar falando assim mesmo? Nada Você está babando Aí Tipo Tem muita Muita barba, sabe? Mas eu estou longe Tá Tudo bem Tudo bem Beleza, beleza Eu vou quebrar aqui as coisas Ai, meu Deus Ai, credo Ele fica baforando assim Ele Mano, qualquer Qualquer oportunidade ele vai usar Para me Ai Para me se alimentar Ai, credo Fica calmo Fica calmo Eu estou aqui trabalhando Beleza? Ai, tá bom Tá bom Tá De acordo com a minha teoria Talvez se a gente evoluir Esse bloco aqui do meio A gente vai poder Pegar Novas coisas E poder ligar aquele portal Tomara que isso funcione mesmo Ele não vai me descartar Até eu fazer tudo para ele Entendeu? Então Se eu ficar por aqui Tranquilo Fazendo só meu trabalho Até ligar o portal Eu vou estar vivo Só que quando eu achar alguma coisa Para ligar o portal Eu vou ter que ser o mais rápido possível Pera Deixa eu testar isso aqui Hum Vou testar na verdade Aqui, aqui, aqui Beleza Calma aí, Chip Eu só vou dar uma testada aqui No negócio Oi Fica à vontade É, não Não funciona É, eu tava testando o negócio Foi mal? Ai, deixa eu ver Crystal Ai, crystal Talvez a gente precise de outro cristal Para poder ligar esse portal Esse Como que faz esse? Nossa, a gente precisa de lá Pesas azuis, growstone e... O seu tempo Tá bom, tá bom Eu vou quebrando Daí a gente vai evoluindo Vai ficando mais forte Beleza? Ai, problema Você tá ficando de dia Será que se voltar de dia Ele vai voltar normal? Quê? Olha ele quebrando Coisa esquisita Cheiro Cheiro de quê? Cheiro bom? Não Come aqui, ó Galinha Ih Chip? Tá tudo bem? Voltou normal? Tá tranquilo? Não quer me machucar, mas não? Quem quer te machucar? Você Eu? É Eu não Ai, meu Deus Coisa maluca Esquisita O que você tá falando? Chip, a gente tem que trabalhar O máximo possível Aqui de dia Para a gente poder sair daqui Beleza? Eu fiz alguma coisa? Por enquanto não Por enquanto tá tranquilo, ok? Tá bom Qualquer coisa pode me chamar Tá, tudo bem Eu posso me dar Eu sou o Chip Obrigado, descartado Ai, caraca Que coisa doida Enfim Eu tenho que achar uma maneira De como ligar esse portal Tchau Tchau Tchau